O encontro da apicultura paranaense denominado Mundo Mel será realizado nos dias 17 e 18 de outubro em Pato Branco e vai reunir mais de 1.500 apicultores de todo o estado que está entre os maiores produtores do Brasil. A apicultura é uma questão muito mais que comercial para o Paraná, embora ela tenha sua importância principalmente na agricultura familiar do estado neste quesito. No primeiro semestre deste ano, ela cresceu 113% e a comercialização deste mel movimentou 5,5 milhões de dólares nos primeiros seis meses deste ano. Mas a questão da apicultura, das abelhas, é uma questão que envolve a segurança da vida no planeta. Por esta razão, a doutora Ivana Ostapiv Rigailo, coordenadora regional do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do Paraná, participou do lançamento do evento Mundo Mel em Pato Branco. A promotora de justiça lembrou que a segurança das abelhas é uma questão vital para a humanidade, porque sua relevância no meio ambiente é uma questão de segurança nacional para a manutenção da vida. As pessoas precisam entender a relevância de toda a nossa biodiversidade. E as abelhas cumprem um papel essencial dentro dessa dinâmica ambiental. Protegê-las é proteger a vida e a sequência da vida. Então, as pessoas, por vezes, acham que a abelha até incomoda ou não se preocupam, não conhecem a relevância, a importância desse animal dentro do ciclo natural. E é muito importante. Então, o Ministério Público tem um trabalho já em todo o estado do Paraná, eu ressalto o gaema de Campo Mourão, que já tem uma atividade muito forte na proteção das abelhas, inclusive com aplicativo e com punição. Infelizmente, a gente precisa também trabalhar nessa esfera, dada a relevância desse animal dentro do ciclo da vida. Para a promotora de justiça, a questão deve ser observada com cuidado, inclusive utilizando-se o rigor da lei neste sentido. Hoje nós temos toda a jurisprudência, todas as decisões dos tribunais superiores estão extremamente rígidas na esfera do meio ambiente. Porque o que acontece que as pessoas não entendem? Ah, mas eu não fiz por mal. Não importa. Você causou um dano ambiental, você quis ou não quis, você não foi hábil o suficiente para proteger o meio ambiente, você vai ser responsabilizado por isso. E as pessoas, às vezes, falam, ah, mas eu já paguei uma multa no órgão ambiental. Não importa. A responsabilidade ambiental, por força da Constituição, ela é tripla. Ela vem à responsabilidade civil, criminal e administrativa. Então, é uma responsabilização muito gravosa. E a proteção das abelhas dentro desse ecossistema entra nessa dinâmica também.